Você sabe o que significa esse X aqui que eles estão fazendo aqui, eles estão rebocando? Você sabe o que significa esse X aqui? Qual a finalidade principal dele aqui para um reboco? Vou mostrar para você, tem uma importância muito grande esse X aqui no procedimento de reboco. Canal Engenharia na Prática Aqui eles fizeram todo o taliscamento, todo o taliscamento aqui antes, vou até pegar a régua aqui e mostrar para você, olha só, olha só, veja a diferença aí, olha aí, isso é um serviço de qualidade aí, Eles fizeram todo o taliscamento, as paredinhas tem um metro e meio, mais ou menos, um metro e sessenta no máximo, uma junta de dilatação aqui, Importante isso, hein, só, importante respeitar aí, olha, a cada 8 a 10 metros e respeitar a junta de dilatação aqui, hein, né, que tem um ponto de água depois na torneira. Aí pessoal, olha o Jorge aqui, olha, chapando a massa, olha, o José aqui, complementando a outra parte. Mais uma vez eu vou disser a vocês que é o ponto certinho que eles colocam aqui de massa, tá vendo, olha, a simetria aqui até no chapar a massa. Só no procedimento desse trabalho aqui, você já percebe se o pedreiro tem conhecimento ou não, não é não, José? Com certeza. É só, aqui o Jorge, o enfeiteiro, tá umedecendo um pouquinho a parede antes de você aplicar, né, trato de reboco. E, olha só, aí vou mostrar um detalhe bacana das taliscas aqui, ó, olha só o que eles fazem, ó, que eles estão completando. E veja só aqui, ó, eles fazem esse X aqui com a régua, né, pegando de uma talisca a outra, fazendo esse X, pra que você não, 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 quando você chapar a massa na parede, você não chape com excesso, não fica aquela massa tão grossa e depois na hora de sarrafiar ela fica caindo aqui no chão. Então, eles chapam a massa, ó, no ponto certo, assim, praticamente na medida certa. Ah, mas vai sarrafiar depois, não, mas aí não fica caindo tanta massa no chão. Observa, olha só aqui, ó, observa você, ó, é praticamente a quantidade, né, a espessura, olha aqui, a espessura certa aqui, pra você não ficar caindo tanta massa ali no chão. Veja aqui, ó, macete pra você aí, ó. Eles marcaram ali e agora eles vêm sarrafiando depois de ter um período aí da massa puxar, claro, né. Olha só que legal, é dica, olha, tá vendo, como se eles fizessem marcações aqui que facilita bastante, olha. Ele vai puxar aqui agora, ó, olha só, ó, tá vendo? Olha que legal. Ó, observa você que a quantidade de massa que ele colocou ali, ó, praticamente tá igual a talisca, olha só, aqui, ó, tá vendo? Ó, como é que é o seu nome? Nilson. Aí, Nilson, ó, aprende com o Nilson aí, ó, tá vendo, ó? Aí, pessoal, olha que dica, olha que bacana, tá vendo? Dica legal pra você aí, ó, na hora de você executar um reboco aí, ó, de uma parede, eles colocam a espessura certinha aqui, ó, veja só, olha só. Tem uma espessura aí de praticamente um centímetro, um centímetro e meio no máximo, tá vendo? Olha só. Ó, veja só, o Jorge tá sarrafiando aqui, olha como o X praticamente não deixa o excesso, né, o excesso mínimo, né, o mínimo possível de argamassa, aí, ó. Você percebe que o X praticamente ele já desapareceu. E agora, na hora de você, ali, utilizar a desenpernadeira e deixar zerado. É isso, Jorge? É isso aí. Tô aprendendo ou não? É isso aí. Leva o jeito ou não? Tranquilo. Tá mais ou menos, né? Ó, pessoal, eu sempre falo que todo engenheiro, ele precisa, engenheiros novos que estão iniciando, aí, ó, precisa trabalhar em obra com empreiteiros aí que saibam trabalhar, hein, que ter um conhecimento, hein. Vai fazer muita diferença aí, graças a Deus, eu sempre tive, trabalhei sempre com 11 empreiteiros e aprendi com muita coisa na parte executiva, hein. Se aprender com gambiarra, vira gambiarra, né, Jorge? É, aí, que aí. Aí, pessoal, olha só a desenpenada. É, tem que aprender com quem sabe. Aí, pessoal, o José aqui, ele tá agora, ó, tá desenpenando aqui, né, olha só a diferença aqui, ó. Esse traço de argamassa que eles estão fazendo aqui, acabei não falando pra vocês, um saco de cimento e oito latas de areia, areia média, né, Jorge? Areia média, média, 50% média e 50% fina. É, quatro de fina e quatro de média aqui, né, pra um saco de cimento. É considerado um traço forte, mas pra essa situação aqui, onde vai ser feito o impermeabilizante aqui, é bom utilizar. Pra não ter problema aí de desplacamento. Ó, o Jorge tá aqui fazendo o carrapeamento e já não pode demorar muito não, porque aí com esse solzinho aqui já vai puxando. Ó, toda a volta aqui, ó. Ó. Ó.